Sua vida foi curta, 29 anos, 5 meses e 19 dias, e apenas 8 desses anos como cristão, apenas 4 como missionário, e mesmo assim poucas vidas enviaram ondas tão distantes e amplas quanto a de David Brine, porque sua vida causou tamanho impacto, porque John Wesley disse que todo pregador leia com atenção a vida de David Brine, porque William Carey considerava a vida de David Brine, de Jonathan Edwards, como tão preciosa e santa. Henry Martin, missionário na Índia e na Pérsia, escreveu Quando era estudante em Cambrade, em 1802, eu desejava ser como David Brine. Por que essa vida teve uma influência tão notável? Ou talvez eu deva fazer uma pergunta mais modesta e prática. Por que isso nos causa tanto impacto? Como isso nos ajudou a continuar no ministério e a buscar a santidade, o poder divino e a fecundidade em nossa vida? A resposta é que a vida de David Brine é um testemunho vívido e poderoso da verdade que Deus pode e usa santos, fracos, doentes, desanimados, abatidos, solitários e em dificuldades. Para ilustrar isso, examinaremos primeiro as lutas de Brine, depois como ele respondeu a elas e, finalmente, como Deus o usou em todas as suas fraquezas. Legenda Adriana Zanotto Há 300 anos atrás, Brine nasceu em 20 de abril de 1718, na cidade de Haddon, Connecticut, e se converteu aos 21 anos. Durante seu terceiro ano em Yale, onde esteve se preparando para o ministério pastoral, alguém ouviu o zeloso Brine dizer que um de seus tutores não tinha mais graça do que uma cadeira. O grande despertar já havia criado tensão entre os alunos despertados e os professores e funcionários aparentemente menos espirituais, de modo que Brine, apesar de ser o primeiro da sua classe, foi sumariamente expulso. Embora ele tenha tentado repetidamente, nos anos seguintes, corrigir as coisas, Yale nunca o readmitiu. Deus tinha outro plano para Brine. Em vez de seis anos tranquilos num pastorado ou na sala de palestras, seguidos da morte e pouco impacto histórico para o reino de Cristo, Deus pretendia levá-lo ao deserto para que ele sofresse por causa dele e tivesse uma influência incalculável na história das missões. Brine lutou com uma doença constante. Ele teve que abandonar a faculdade por algumas semanas, porque havia começado a tossir sangue em 1740. Em maio de 1744, ele escreveu em um diário, Cavalguei durante horas na chuva, através da floresta, embora me sentisse tão mal, pois continuava cuspindo sangue. De vez em quando ele escrevia algo como Mas quando a tarde chegou, minha dor aumentou excessivamente, de modo que fui obrigado a ir para a cama. Às vezes, quase abandonava o exercício da minha razão, devido à gravidade da dor. Mas em maio de 1740, meus caros irmãos, na casa de Jonathan Edwards, os médicos disseram que ele tinha uma tuberculose incurável e que não tinha muito tempo de vida. Edwards comenta que na semana anterior à morte de Brine, ele disse que era impossível conceber a agonia que ele sentia no peito, e manifestou muita preocupação, pois não queria desonrar a Deus pela impaciência motivada por sua extrema agonia. Era tal essa agonia que chegou a dizer que se tivesse de aturá-la mais um momento sequer, ser-lhe impossível e insuportável. Na noite anterior à sua morte, ele disse aos que o cercavam que ele tinha uma noção sobre morrer, diferente do que as pessoas imaginavam. David Brine lutou com uma depressão recorrente. Ele foi atormentado repetidamente com os mais desesperados desânios. E a maravilha é que ele sobreviveu e continuou. Ele costumava chamar sua depressão de um tipo de morte. Era esse o nome que ele dava para ela. Há pelo menos 22 lugares no diário em que ele ansiava pela morte como uma libertação da sua miséria. Por exemplo, no domingo, dia 3 de fevereiro de 1745, ele escreveu Minha alma lembrou-se daquele absinto e do féu, quase posso dizer inferno, da sexta-feira passada, e eu tinha muito medo de ser obrigado novamente a beber aquele copo de tremor, que era inconcebível, mais amargo que a morte. E me fez desejar mais pela morte, indizivelmente mais, do que os tesouros escondidos. Somente em retrospecto, ele considerava a si mesmo um objeto adequado à compaixão de Jesus Cristo. Mas nas horas de escuridão, ele às vezes, ele podia sentir-se sem esperança, amor ou medo. Esse é o lado mais temível da depressão, já que as restrições naturais ao suicídio começam a desaparecer. Mas ao contrário de William Cope, Brayden foi poupado do impulso suicida. Seus desejos de morte foram todos restritos aos limites da verdade bíblica. O Senhor deu e o Senhor tirou. Ele desejava a morte muitas vezes, mas apenas que Deus o levasse. É simplesmente espantoso, meus irmãos. Ver quantas vezes Brayden insistiu com as necessidades práticas de seu trabalho, diante dessas ondas de desânimo. Isso, sem dúvida, cativou muitos missionários que conheceram em primeira mão os tipos judôs que ele sofreu. Ele conta que teve de suportar a conversa profana de dois estranhos em uma noite de abril de 1743. E diz, Ó, eu desejava que algum querido cristão conhecesse minhas angústias. Um mês depois, ele diz, A maior parte da conversa que ouço é na língua das terras altas da Escócia ou indígena. Não tenho companheiro cristão com quem possa me abraçar e compartilhar minhas tristezas espirituais. Com quem possa obter um doce conselho e uma conversa sobre as coisas celestiais e me juntar à oração. Essa miséria o fazia, às vezes, recuar de partir para o outro empreendimento. Ele escreveu na terça-feira, 8 de maio de 1744. Às vezes, meu coração parecia prestes a afundar com as dificuldades do meu trabalho, visto que estava me embaralhando na floresta sem saber para onde. David Briney esteve sozinho em seu ministério até o fim. Durante as últimas 19 semanas de sua vida, Jerusha Eddors, filha de Jonathan Eddors, com 17 anos, foi sua enfermeira. E muitos especulam que havia profundo amor entre eles. Mas no deserto e no ministério, ele estava sozinho e só podia derramar sua alma a Deus. E Deus o deu à luz e o manteve em marcha. Poderíamos continuar descrevendo as outras lutas de David Briney, irmãos. Sua imensa dificuldade externa, sua visão sombria da natureza, seu problema de amar os índios, suas tentações de deixar o campo. Mas agora vamos voltar para como Briney reagiu a essas lutas. O que imediatamente nos impressiona é que ele não desistiu. Uma das principais razões pelas quais a vida de David Briney tem efeitos poderosos sobre as pessoas é que apesar de todas as suas lutas, ele nunca desistiu de sua fé ou de seu ministério. Ele foi consumado pela paixão de terminar sua carreira e honrar o seu mestre. Espalhar o reino e avançar em santidade pessoal. Foi essa lealdade inabalável à causa de Cristo que faz sua vida brilhar em glória. Entre todos os meios que Briney usou para buscar cada vez mais santidade e procurar ser sutil, a oração e o jejum se destacam acima de tudo. Lemos sobre ele passar dias inteiros em oração. Quarta-feira, 30 de junho de 1742, está escrito no seu diário. Passei quase o dia inteiro em oração sem cessar. Às vezes, ele reservava até seis períodos no dia para orar. Bendito seja Deus, tive muita liberdade cinco ou seis vezes no dia em oração e louvor e senti uma grande preocupação em meu espírito pela salvação daquelas almas preciosas e a ampliação do reino do Redentor entre elas. E junto com a oração, Briney buscou a santidade e utilidade com o jejum. Repetidas vezes em seu diário, ele conta sobre os dias passados em jejum. Uma das mais notáveis, tendo em vista como a maioria de nós celebra nossos aniversários, é o jejum do seu aniversário de 25 anos. Quarta-feira, 20 de abril, ele diz, Separei este dia para jejuar e orar, para prostrar minha alma diante de Deus, para a doação da graça divina, especialmente para que todas as minhas aflições espirituais e angústias interiores sejam santificadas em minha alma. Minha alma sentia dor ao pensar em minha esterilidade e mortalidade, que tenho vivido tão pouco para a glória de Deus eterno. Passei o dia sozinho na floresta e lá derramei minha queixa a Deus. Oh, que Deus me permita viver para a sua glória no futuro. Isso foi escrito no dia do seu aniversário. Como resultado do imenso impacto da devoção de Briney em sua vida, Jonathan Edwards escreveu nos dois anos seguintes o livro A Vida de David Briney, que se você ainda não tem, eu indico a você que você compre esse livro, que você leia esse livro. Esse livro foi reimpresso com mais frequência do que qualquer outro livro de Edwards. E através de sua vida, o impacto de Briney na igreja tem sido incalculável. Além de todos os missionários famosos que nos dizem que foram sustentados e inspirados, através desse livro também, Quanto incontáveis outros servos fiéis, desconhecidos, devem existir que encontraram no testemunho da vida de David Briney o incentivo e a força para continuar. É um pensamento inspirador que uma pedrinha lançada no mar da história possa produzir ondas de graça que quebram em praias distantes, centenas de anos depois e a milhares de quilômetros de distância. Robert Glover pondera esse pensamento com admiração quando escreve. Foi a vida santa de David Briney que influenciou Aaron Martin a se tornar um missionário e foi um fator primordial na inspiração de William Carey. Carey, por sua vez, moveu a Dona Irã Judson. E assim, traçamos a linhagem espiritual passo a passo Huss, Wycliffe, Frank, Zinzendorf, Wesleys e Whitfield, Briney, Edwards, Carey, Judson e sempre em diante na verdadeira sucessão apostólica da graça e poder espirituais no ministério em todo o mundo. Mas o efeito mais duradouro e significativo no ministério de David Briney é o mesmo que o efeito mais duradouro e significativo no ministério de qualquer pastor, de qualquer cristão. Existem alguns índios, talvez vários centenas, que agora e para a eternidade devem sua vida eterna ao amor e ministério do querido David Briney. Quem pode descrever o valor de uma alma transferida do reino das trevas e do choro e ranger de dentes para o reino do querido Filho de Deus? Se vivermos 29 anos ou se vivermos 99 anos, nenhuma aprovação valeria a salvação de uma pessoa dos tormentos eternos do inferno para o gozo eterno da glória de Deus. Agradeço a Deus pela vida de David Briney em minha própria vida, a paixão pela oração e o banquete espiritual do jejum, a doçura da palavra de Deus, a perseverança incessante através das dificuldades, o foco implacável na glória de Deus e a absoluta dependência da graça, o descanso final na justiça de Cristo, a busca de pecadores que perecem, a santidade no sofrimento, a fixação da mente no que é eterno e o bom término sem amaldiçoar a doença que o matou aos 29 anos. Com todas as suas fraquezas, desequilíbrios e pecados, amo a David Briney. Ó que Deus nos conceda a graça perseverante para espalhar o amor por sua soberania em todas as coisas, como David Briney, para a alegria de todos os povos. A vida é preciosa demais para ser desperdiçada em coisas triviais. Conceda no Senhor a determinação inabalável de orar e viver com a urgência que David Briney. Ó, para que eu nunca me demore na minha jornada celestial. Então é isso, meus irmãos. Se vocês gostaram e se esse vídeo foi edificante para você, então compartilhe esse vídeo com pessoas que você gosta, pessoas que você deseja, que conheçam a vida de David Briney. Curta o vídeo e que você possa também se inscrever no canal. Vamos ficar aqui e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri